Por falar em chuva, toda vez que começa esse período chuvoso, acompanhado de trovoada, acompanhado de relâmpago, de vento forte, a gente já começa a se preocupar. Eu sei que aí na sua cidade, na sua comunidade, existem algumas áreas de risco. Aqui perto da TV Atalaia, também aqui na Zona Norte de Aracaju, e é onde está neste momento a repórter Sara Medeiros, que vai falar um pouquinho da situação de algumas famílias aqui da Cidade Nova. Boa tarde, Sara Medeiros. Como é que está a situação? Nesse período de chuva, assim, as pessoas já começam a se preocupar. Quantas áreas de risco essas pessoas estão morando aonde? E que parte exatamente da Cidade Nova você está falando agora? Pois é, Ricardo, nós estamos aqui na Travessa São João, Japãozinho, e justamente, Ricardo, realmente essas pessoas que moram aqui nessa região estão bastante assustadas e é algo que eles já convivem há muitos anos que moram aqui. Começou o período de chuva, o sono aqui é realmente intranquilo. E para completar agora, nesse período, tem tido muitos trovões, relâmpagos, e eu estava conversando aqui justamente com ela, antes da gente começar essa entrevista aqui ao vivo, vocês têm dormido pouco e com medo, né? Sim, bastante, porque, principalmente ontem à noite, né, choveu muito, muito relâmpago, a minha filha dormiu em outra cama, e eu fiquei com tanto medo, porque também fez vento, e eu moro num lugar pequeno, de levar o estelar de machucar ela, né, aí eu quis deixar ela mais próxima de mim, porque realmente está bastante assustador. E aqui, onde eu moro no fundo também, já caiu barro, já entrou dentro da minha casa, e eu também tenho outra casa aqui no Beco, que eu estou reforçando ela, porque quando chove a água desce todinha e entra para dentro, eu tive que trocar toda a encanação, mas tem uma casa em cima que está construindo, que está quase cedendo para a frente da minha casa, é por isso que eu estou aqui no fundo da casa da minha sogra, com medo também, principalmente nesse tempo de chuva. Quer dizer que você já saiu do local onde você morava, que é aqui próximo, Olha só, Ricardo, porque está perigoso, e veio para um outro lugar que também está perigoso, mas não tanto quanto onde você mora. Sim, o ano passado, o barro lá do fundo da minha casa caiu, virou todinho, e a gente teve muito trabalho para atirar com o carrinho, e entrou dentro de casa e tudo, até na frente da casa da minha sogra, e essa daqui também, a frente, o problema, que os barrancos caem. É difícil, olha só, eu vou pedir para o Sérgio, ele estava mostrando, mas eu vou explicar. Sérgio, vem junto comigo. Ó, Ricardo, você está percebendo essa escada aqui, onde já tem algumas residências? Essa escada, ela ia até a outra rua, já metade dela já não existe mais, porque o barranco já cedeu e já soterrou a escada. Quer dizer, os moradores utilizavam isso aqui, essa escadaria, para ir de uma rua a outra, já não usam mais, porque já cedeu o barranco. Ou seja, o risco aqui é muito grande, né, do Neolália? Bastante, muito grande mesmo. Aqui, a gente subir, a gente não sobe mais por causa dos barros, né? E quando chove, pronto, a gente fica rezando, rezando, para ver que Deus ajude e que nos barros não caia. E a gente já fez uma proteção ali, para a água, porque vinha uma enxurrarada de lá para cá, e a gente tinha que fazer uma proteçãozinha para poder proteger a casa da gente. Todo ano esse sofrimento? Todo ano esse sofrimento. Todo ano. Quer dizer, vocês moram aqui porque realmente não tem outro lugar. Se não tivesse, não estaria, né, do Neolália? Claro, se a gente tivesse condições, a gente não ficava aqui, né? Ia para outro canto. Mas o quê? Não tem condições, tem que ficar aqui mesmo. Correndo esse risco? Correndo esse risco. É uma situação difícil. Obrigada, viu, do Neolália? Vou conversar aqui com outra moradora também, que estava me contando, dona Aparecida, o meiro tem sido grande, né? Muito grande, muito grande mesmo, porque eu moro aqui no fundo da casa de minha cunhada. E ali é muito perigoso. Aí quando chove, minha filha, é só na mão de Deus. Todos aqui, é uma única frase que a gente escuta, sabe, Ricardo, da boca de todos, é entregamos nas mãos de Deus. Porque realmente, pelo que a gente observa aqui, só Deus mesmo, para manter essas encostas aí quietinhas. Se Deus quiser, vão permanecer, porque é muita gente que mora aqui nessa região, né? Muita gente. Aí tem que pedir para Deus mesmo, né? A gente vai pedir a quem? Só a Deus. Para levar a gente. Só Ele que dá a nossa proteção, né? É verdade. Obrigada, filha do Neolália. Pois é, Ricardo, e daqui a pouco eu volto conversando aqui com a Defesa Civil Municipal, que está monitorando todas essas áreas de risco. Eu estava conversando com o Major Silvio, que disse que já é uma chuva prevista realmente para um período. Então, é um trabalho que eles já fazem de monitoramento prévio e durante as chuvas. Então, daqui a pouco a gente volta com o Major Silvio, explicando para a gente como é que está sendo feito esse trabalho da Defesa Civil e também explicando para as pessoas como é que elas podem se proteger por conta desses relâmpagos e trovãos. Ricardo. Obrigado, Sara Medeiros. Essa situação ali que a Sara mostrou para a gente aí realmente chama bastante a atenção. É importante sempre esse monitoramento da Defesa Civil. Estou vendo ali até que tem uma casa para vender. Olha que situação aí. Morar nessa situação, principalmente nesse período de chuva, de trovão, de relâmpago, de vento. Sara, eu estava acompanhando aqui o pessoal do interior do Estado, dizendo que está acompanhando o Balanço Geral, falando da chuva também no interior do Estado, chovendo bastante em Itapuranga. Quem fala, obrigado, Sara. Vamos agora abrir a janela da informação. Chamar a Sara Medeiros ao vivo. Ela está aqui na Zona Norte, aqui, entre a Cidade Nova, Japãozinho, os bairros daqui, onde tem muitas áreas de risco. Ela acompanhou a Defesa Civil hoje em uma fiscalização aqui nessas áreas. Você acompanhou anteriormente, ela falando com os moradores, com a comunidade, as pessoas preocupadas. E agora a gente retorna com a Sara Medeiros para saber o que a Defesa Civil tem alertado para essa população. Com você, Sara. Pois é, Ricardo, pelo menos 15 áreas de risco aqui na capital foram identificadas pela Defesa Civil Municipal. E esse período de chuva, de acordo com o Major Silva, que está aqui conosco, que é o coordenador da Defesa Civil Municipal, é até previsto para o período. Mas, realmente, esses trovões, esses relâmpagos, eles estão saindo um pouco do normal, né, Major? Boa tarde. Boa tarde. Colhemos informações do Instituto de Meteorologia. E esse período que nós estamos agora, que vai de março a junho, é a quadra chuvosa, né? A quadra, o período onde mais chove, chove na nossa capital. Então, as chuvas estão dentro da normalidade, em torno de 15 milímetros em média diária. Para as próximas 24 horas, em torno de 20 milímetros. Recebemos um alerta, inclusive, do Centro de Meteorologia Nacional. E enviamos esse alerta para os SMS, para os celulares que estão cadastrados no nosso serviço de alerta. E estamos colocando o plano de contingência em ação. Esse plano de contingência vai de ações de prevenção, que é a parte de limpeza de bueiros, canais, tubulações de drenagem urbana. Como também a parte de resposta. Quando inicia-se as chuvas, a gente faz esse monitoramento dessas áreas de risco previamente monitoradas. Esses raios e trovões estão sendo acometidos aqui na nossa capital e causam um certo pânico na população. Para esse tipo de ocorrência, é convencionar que as pessoas não podem ficar em áreas descampadas. Porque os raios tendem a cair em áreas, em pontos mais altos. Então, se você estiver em uma área descampada, como um campo de futebol ou próximo ao mar, o ponto maior vai ser você mesmo. Então, você tem que evitar ficar em áreas descampadas. Os locais seguros são dentro das suas casas mesmo, dentro de edificações. Se estiver na rua, outro local seguro pode ser dentro do veículo, que o veículo também tem uma situação que pode isolar uma carga elétrica que venha a cair no veículo. Então, é um local seguro também. Nunca ficar também próximos a postes e árvores. Se estiver chovendo com raios, nunca ficar próximos a esses locais de postes e árvores, porque eles também são pontos altos que podem receber essa descarga elétrica. A árvore pode cair sobre você também. E é justamente isso. A gente está na chuva, é acometido pela chuva ali, de repente, é até uma ação normal da pessoa tentar se abrigar em algo, justamente debaixo de árvore e aí onde mora o perigo, né? Exatamente. Se tiver um local, uma edificação que você possa se abrigar, melhor. Mas se não tiver local, pode ficar dentro do carro mesmo. Outra situação é de não ficar, se tiver em piscinas, em rios e mares, não ficar dentro da água, porque a água também conduz eletricidade. Então, mesmo que o raio não caia em você, você pode ser atingido por essa descarga elétrica, por estar dentro de um rio, de um mar ou dentro de uma piscina. Também não é aconselhável ficar dentro desses locais. Major, com relação a essas áreas de risco, a gente está justamente aqui em uma dessas que foram monitoradas pela Defesa Civil. Qual a orientação para as pessoas que moram nessas localidades? Principalmente nessa localidade aqui, Cidade Nova, nós fizemos, inclusive, um núcleo de defesa civil da comunidade. Com base nas ocorrências que a gente recebeu em 2017 e 2018, a gente criou núcleos de defesa civil da comunidade, que são pessoas capacitadas pela Defesa Civil para atuar em situações de emergência e também nos passar situações que vêm acontecendo no seu bairro. Então, procurar os núcleos de defesa civil na comunidade, nas comunidades de áreas de risco, cadastrar o seu celular no 40199 para receber esses alertas antecipados da Defesa Civil e ligar no 199 em qualquer situação de emergência. Se morar próximo a encostas de morro, verificar alguma inclinação de árvore, de postos, verificar rachaduras, afundamentos de piso, barulhos no telhado, numa situação de chuvas fortes, ligar no 199, que a Defesa Civil tem sempre uma equipe pronta para fazer esse atendimento e fazer uma avaliação de risco da estrutura. Vocês, nesse monitoramento, a gente sabe que vocês fazem esse trabalho já preventivo e intensificam nesse período de chuva. Vocês encontraram hoje, por exemplo, algum local que está mais crítico aqui na capital? Não, porque as chuvas que, das últimas 24 horas, giraram em torno de 17 milímetros. Então, com o trabalho de prevenção, de limpeza de bueiros, de canais, da limpeza pública, de um modo geral, nós estamos conseguindo fazer com que a cidade receba essa quantidade de chuva e não cause tantos transtornos. Os pontos isolados de alagamento, eles tendem a ser escoados, essa água, logo após o cessar das chuvas. Então, esses pontos pequenos que tiveram de alagamento, a água já foi escoada justamente por esse trabalho preventivo de limpeza das tubulações, dos canais de drenagem e da limpeza urbana, de um modo geral. Vamos só relembrar para quem está em casa, reforçar esses números, né, para caso a pessoa tenha necessidade, possa entrar em contato com a Defesa Civil Municipal. Então, enviamos um alerta SMS, inclusive, hoje, para os celulares que já estão cadastrados no 40199. Como é que você faz esse cadastro? Envia o CEP de onde você reside. Se no local da sua rua não houver CEP, pode pegar uma rua ou uma avenida principal do seu bairro e colocar, enviando esse CEP de onde reside, para o número 40199. Envia uma mensagem SMS. A partir desse momento, você fica cadastrado a receber esses alertas prévios da Defesa Civil e ficar em estado de atenção, ficar preparado para alguma ocorrência, alguma situação de risco que venha a acontecer. E em situação que já esteja acontecendo, para um atendimento da ocorrência da Defesa Civil, ligar no 199. Também funciona 24 horas e temos eclipse de plantão para atender a sua ocorrência e fazer uma avaliação de risco da estrutura. Major, muito obrigado. Importante, né, Ricardo, que as pessoas tenham esses números de telefone em mãos, que façam esse cadastro, né, aquelas pessoas que moram em área de risco, nesse telefone que o Major acabou de falar. E também, caso tenha uma necessidade urgente, liga aí para 199. Ricardo. Ok, Sara Medeiros, obrigado também ao representante da Defesa Civil Municipal. Atenção, agora 12h23, mas você em qualquer lugar, fora de Aracaju, se for em outra cidade aqui do estado de Sergipe, você pode ligar para o 190, caso haja alguma necessidade, ou 193, tá certo? Algum problema com a chuva, com a trovoada, em área de risco aí na sua região, não tem problema. Eu conversei diretamente, pessoalmente, com o diretor do CIOSP, ele disse que o 190 também, se for a necessidade urgente com relação a áreas de risco, a essa chuva, a inundação, pode ligar para o 190, que eles transferem lá para o pessoal do Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil, telefone 193 do Corpo de Bombeiros. Mas você pode ligar, o CIOSP está lá para qualquer tipo de ajuda necessária da sociedade, seja aqui da capital, seja aí onde você está agora, no interior do estado.